Você que estava em casa ansioso esperando por esse dia, esse dia chegou! Foi dada a largada para a maior competição da música gospel brasileira, Gerando Talentos 2019. As audições já começaram e este ano vamos buscar em todos os estados do país os talentos que devem ser revelados ao mundo. Para ver a data da audição no seu estado, acesse www.gerandosalvação.com.br. Lá você vai encontrar também o endereço, horário e outras informações. Sabe que nesse programa um só vai ganhar? Eu não sinto a ser jurado, não. Não fique de fora da maior edição do Gerando Talentos. Essa pode ser a sua grande chance.